Uh-uh-uh-uh-uh Assez violé, le droit des enfants Assez violé, le droit des enfants Il est temps de cesser Il est temps de prendre conscience On a trop violé, le droit des enfants On l'a trop violé J'ai dit qu'il n'est pas trop violé J'ai dit qu'il n'est pas trop violé Il n'est pas trop violé Je ne suis pas trop violé C'est le droit des enfants O que é isso? O que você quer dizer, e não apelhar. o bolinho para o meu filho do filho do homem e amalek bala bonha aba apatou a dracofi biliv e bonanya kakapeu e não bom do que o meu filho filha me caiu e de môquer boi mitel a néance bonheur e wadonou mener em minira neufa amea ou lemia borgia de novo menemi tamar com ele foi ela didipa be ne viola vipama eleva um lindo eleva um o eleva 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 e eu não entendi. Como ele começou nesse caso, eu te amo, e o que o senhor estava priando para que eu fosse certo. Por exemplo, eu vou ficar em casa. Eu viam. Eu viam, os nossos amigos! Eu viam. E aí eu viam. Eu viam. Eu viam, nós somos, que é o meu filho, em casa, eu viam, E aí Eu então, quando eu estou aqui, eu vou deixar um dinheiro que eu vou deixar aqui na casa. Agora eu vou deixar aqui. Eu não vou deixar aqui. Eu vou deixar aqui. Eu vou deixar aqui. Eu vou deixar aqui. Eu vou deixar aqui. impôs que o meu apo a joia mamie gatou onti na minha e nura oublanemi nico vai em pó amare rameu ou euro taxe fiscal ou bayou de cabra taxe non fiscal le taxe fixe fiscal e amé a mou leu a chamou vou 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 e taxe non fiscal amé a no balão vovô vê-la taxa no fiscalia me aportou na milha mas station chelvi fia orna corragaria moderna eola chorro biné aloha chorro machini atrai bomboa set de pomo a migo ama a fiat chio como calma imama é sensé lembri no enroco a geopo business audi nanape essence aloha no arco orle fuma embalané mia ébora le o do lado não canela para o levo vovô la canela gac ok na moca por turnê e no canelo local a ter uma cura e tivisa 9 a melhorou bonheur miro tomalais e salem já vávou mora me miro cam de abilérego piquet ben amores e coa a bia papara fã moita contra mapova e o reclamou a douleur apoi e com a donna uma senhora Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Amém. 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 Eu moro na terra, na Rona. Eu moro na taxa fiscal, que eu moro na taxa comunal e 13 anos na Rona. Então, eu moro na taxa fiscal, que eu moro na taxa fiscal, que eu moro na taxa. Eu moro na transporte quote andar contra o sexo,쑥 그런 Falling to secure issue. Eu moro na taxa fiscal, que eu moro na taxa fiscal, Eu moro na taxa fiscal, que eu moro na taxa fiscal, propriedade bada agora meu porto é america pdo rata tasso professionnel unique cam lo que ele editor édios e idé ad até a peme baby baby dog aiomiana et as dalle manais ordures ménagé e impô que mi dedo gona, mi vô mi venobe e nyi tasa fiskal vô a wabe, regea eso dende be impô e tasa, vô vô bon, si bê mi dedo gwa bon, mi a glombena am lomkwe rege de ape, no ame siota mi a glombena, am lomkwe o genez, e glombena e pe a e pe a du 1er janvier o 31 décembre fia bachou djoubo ou le ti apon, kakakban toaji, kakak choy ou le ti wè fe apon, mou e olatou nenebe nyi a, donc tasa fonce su propreté bati, e nyi am lomkwe rege de ape, no ame siota kudo, e annyban no ame siota, tas fonce su propreté no bati a, waw wawé, olatou le du 1er au 31, du 1er janvier au 31 décembre fia bachou djoubo et bachou djoubo mou lomkwe ha afro kaj et pdk cari il y a tasse d'habitation a mou lomkwe ny o peta mi a glombena e otouna a omane si a pas a pas de cas et a pavê e moitida ou latui du 1er ao 15 janvier é domina e 15 primeiros a pavê e moitida du 1er ao 15 juillet édomé début de chaque semestre il ya un japon de julian l'europe n'a pas mal a dit quoi il bon ma nant vola n'a rô égal à ouan air un don d'or leu à boba 7 et mea non là pour fous bando n'a eu gobu ap et yamia chakao le droit courant à ma comique pour valable on doit courir digestible au bas ou le tia alors paie reti wave galini nemic As pessoas que não gostam de falar, não gostam de falar, não gostam de falar, não gostam de falar. Os hosp lose airs, pode seus p த and se alcançam isso. Agora temos que... 2011 dos mil восorbos. Então aqui fali o pôtreManuel de repos. Fiera disse que nos funcionários하� suspect dai O que é que Wir? Pois pohy não tem ninguém ... Mas então temos uma marbleita seriamenteещa ... E vamos dar os palestinos ... Agora... Nós vamos lá tudo fazer ... Mas não temos que ir mesmo ... E nós vamos passar o dia ... Para ir atrás de uma senção, uma penalidade ... Para irmos nesses? Quando a gente fica, eles vão dar ... Então ... Nós vamos nos palestinos ... Vamos lá, gente ... Que é essa? Vámonos, nós somos maisons mesmas, à cá de Roma, que nós somos maisons. 약os da vida, você obtê-la em casa, no trabalho de vida dele, ela era a fazidas do que a gente se sente, ela era uma coisa de vida, ela também tem o que acha que o homem vai virar, eu não vou falar, ela era uma fazidas do que você quer, mas é igual a gente. Até a gente entender, é que o amigo é muito importante, para o trabalho do que elas chegam, Se não perde o dinheiro, mas não fica em dinheiro, o dinheiro é em dinheiro, tudo é em dinheiro. Ainda não tem uma taxa fiscaliana. A pedra da pedra, se é emploiar, se é emploiar, se é emploiar, se é emploiar, eles são nem empolgadas. A pedra é emploiar, não é emploiar. Tudo e o que a gente atua, a gente atua e eu me convide, como eu a vaga essa a gente. A gente atua a gente atua antes, a gente atua a gente atua a gente atua até as pessoas que a gente atua. E é preventivo, é o que a gente atua é a gente atua, é o que a gente atua é a gente atua. Mas isso a gente é uma taxa complementara à impôs dos revés das pessoas físicas. o mais tarde no 15 do mês seguido, no mês anterior, o mês anterior. Então, devemos ver isso. Quando eu fiz o meu dinheiro, eu fiz o meu dinheiro. Quando eu fiz o dinheiro, eu fiz o dinheiro. Quando eu fiz o dinheiro, eu fiz o meu dinheiro no novembro. Então quando eu fiz o meu dinheiro, o que eu fiz o meu dinheiro no novembro. Eu fiz o dinheiro no novembro. Eu fiz o dinheiro no novembro. Por isso o meu dinheiro. Então você vai fazer o meu dinheiro. Eu acho que a gente não tentou para não. a lavou a rouleira na banca que eu ator de novo avó capé a que bombeiro já biado beurre moito por lá que sou a moracibe um pouco a cibar a pomeré um pouco a fifia que o meube que canal de 15 a loura voa lo 15 de chaque trimestre a loura volé namorant topo ti be a un nia a bemis le janvier von maima batu frecame empoise de cacache des monts popola Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 em 12 meses, nós estamos chegando lá. Nós temos 150%, a moitida. A moitida, nós temos calculado 15%. Nós temos imposto que nós temos tudo. Nós temos que fazer as suas propriedades. Nós temos que fazer isso. 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 300 mil por mês. Nós temos que fazer isso. 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 A gente não joga... Não significa que a gente quer dizer, você quer dizer, você quer dizer, que aí você quer dizer, mas eu não devo falar... Se ele me enviar, o final , o final, o final, foi meu dinheiro. O final, o torno do trabalho com todos vocês. O final, o final, o Brasil com todos vocês. Ativemos a gente do trabalho com o tempo. O alimento desriam, a gente vê um tempo para o... A gente calculou 15% eu estava falando 270 milhão de Deus. Eu quero dizer que isso vá para investir na casa da APODE. Eu vou dizer a todos os preços que tudo não tem que serão. Ei aqui um agradeço, quem disse? Ei, não tem que dizer. Ok. mas assim que no meu dinheiro em casa se você quer ver os dias de idade Eu sempre falo que eu não posso falar Eu sempre me comprovar Eu sempre falei que não quero ver Eu sempre falo que eu peço Eu sempre falo de dinheiro Eu falo de dinheiro Eu sempre falo de dinheiro Mas um de dinheiro um dos anos Eu sempre falo Mas a gente adquirir para cá que a gente se tornou com essa vida. Quando tem esses fãs, nós passamos em uma festa. Então eu não pergunto. Quando a atenção, foram testados em uma vida. Os anos atrás, os anos atrás. Os anos atrás, os anos atrás, os anos atrás, os anos atrás. Nervo, disse que no Brasil, ele era muito grande. Depois, a gente que n'essaie de dar milion de cas e não conhece. Um milion de cac mil. Agora, a gente que não foi. Usou um milion de cac mil a milion de cas e não conhece. Usou um milion de d dreamedés e são dois porcent. Então isso é uma palavra. O que aí? O que lá no meu avôço de 2 porcentes, 24 mil anos de empôzo? É isso aí? Porque o que eu sei? Eu sei que eu sei que eu sei, Eu sei que eu sei, Que eu sei que você é assim, Que eu sei que vai te ver, Que é isso? Não sei, não sei. Eu sei que eu sei que eu sei, Eu sei que você se chama. como você é esse problema? 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 大家 que notam a taxa fiscal a utilização? Nós a taxa fiscal a valeu, algo sobre isso? Como assim fiscala, não há isê-se? Nós ficamos a taxa fiscalと bateu em trésor em Shield Анд mundial O caso isso é perça MANIakers né exしょceiro Então, as taxas não fiscais, nós temos tudo feito em ZERECA, e nós temos servi-se a não. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Então, nós vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não fiscais. Não fiscais. Ela é toda a 2 mil cinsais, ela só prende no plástico. Ok. E aí, a gente já falou que ela estava com a garota lá, então ela vai. E depois, enquanto eu tenho a gente lá, eu vou lá. E eu vou lá a gente lá, vou lá para a gente lá. Eu vou lá. Vou lá. Vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá. E aí eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá. Então, a gente fala, eu tenho a gente o quê? A gente pode saber, quando essa alguma coisa, ela vai ter tudo, isso era o quê? Como essa gente, a gente tem o quê? Ela me diz que vamos lá, ela me diz que não vai ter uma prática. Ela me diz que me dá um templo dela, ela me diz que a gente Eu não posso contar. Sim! Nós temos que contar para que as pessoas que estão publicando o mundo, a gente não vai falar sobre o mundo. Você diz assim! Ela é voa. Nós estamos querendo, eu quero tirar uma placa para mim, mas para mim ou para mim, mas também não faz a gente para que a gente quer fazer. Só para mim, eu não posso contar. Você está aqui no estado? Eu posso dizer.. Todos os olhos perguntam que eu insolví que eu slipping neste ano Naräge de coco E thirdos pensam que eu já sei.. Para mim se levantar O que é que é que é que a mairias nunca estão aqui, se tiver em conta da Coréia, e agora, nós temos uma família. E nós somos muito mais bonheiros, então nós temos uma família em um R$2,00, se você sabe que é o que é o que é o que é? É que tem o contrato, mas em tudo tem o que é 2,000 a lot, 3,000 a lot de fin do mês. Nós temos que pagar a uma compra de 6,000 a lot. hora? Aí, de novo! Osylidária está em aparecendo a g scholarship de graça mais nada? E eu estava com vontade dela esse! Sim! E aí, como se quiser, eu falei Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Não jençam aqui! Nós devemos dar gente! Como eu estou falando que aqui é um livro que tem um colapso inteiro! O que é esse livro que dá um livro ro Esses? Você não vai lá! Ela vai falar comigo! Ela vai falar comigo! Alô! 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 Como está tuando? O que é? O que é? Eu acho que é tipo? O que é? Eu acho que estou aqui! O que é o que é? o irmão Se ver a dão a cara ou a cara, a cara, a cara. A cara é que não uma garanta lá né dois amigos? Hum! Vocês estavam, pessoal, fazendo uma gana, deixando uma garota, eu 21 anos e 10 anos, eu 24 anos, eu 18 anos depois, négatando a água. Nos mãos aqui estão lá um chefe, eu estiver aqui o cachorro, e eu, qualquer coisa que eu chegar à lugar, eu toro a água, eu vou ficar com a água, eu vou pegar uma imagem a água, porque ainda não vai comer. Quê? 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 Bom dia, eu vou ficar aqui para o seu filho aqui. Não Não Tudo O senhor se tornou um senhor que Tágico agora élebri? Mas devemos bugs se 그럼 até porque quer dizer que quando a gente não vaiД conspiracy, não vai. Masayo quer dizer quando chega de sorpresa, se xingularam, amanhã nada depois disso a gente, ela queira para que um started em rigididade a gente, 안vemos com oigo. Ahho Ahho Como a gente já subiu? Dino. Ad cirло eu a gente como o Pedro. Kalau você já um pavéia com um então? aú, chô fi kama aú, chô dalavã aú mô le toujê bapó mát yôpbena de chávai nyi a tombo sidi a mô lomkwêchú tú tá tougua ke nyi a tombe yadimbo a mô lomkwêchú tú a feche vô kô i a apiomigbale e a de mô nu ma kia a mô vagu mô eain ü eai e e e Assim, a gente fez terrorism. Não, 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 não... Mas a gente sempre disse assim, A gente não dizia, visitou com infelos, e que vinha contra o corpo, Então, vinha e vinha com elas. Que as pessoas, as pessoas, elas dependem da outra situação. Ela é deveria mudar tudo aqui, fazer isso tudo na minha vida. Então, eu tenho que dizer o que fosse você vai se abrir Eu não sei, é o que eu falo para a vida. E eu falo, que mesmo que todos os nossos amigos, se inscreva no canal, e não se esqueça, mas outros de nós, nem se esqueça de se inscrever. Eu falo, quando eu falo, não sei se que eu preciso, não sei se pode, não sei se que, se eu falo, mas eu falo, se não falo, Se perguntar, por que não o trabalho? Eu preciso fazer o marido. Eles vão assinar. Eu preciso que eles, elas vão sair de casa. Eles vão vir em segurança. Então eles falaram que eles não gostaram de fazer isso. Eles falaram que eles já não gostaram. Por que eles falaram que eles não gostaram. Eles estão falando, o que eu tenho uma dúvida. Eu não sei que vocês gostaram também. Nós não temos um livro para mim. Eu quero fazer isso aí. O que é que a sencione acha que vai te levar? Você não deve levar nos servos! Quando eu estou aqui em donne, ela me prendia de mais de mais de mais de mais de mais de mais. Quando eu vou no meu arroz. Quando eu vou fazer isso, ela vai incur a valha. Então vai fechar uma força de samar e aí. Eu vou te pegar você como o meu arroz. É uma sencione para você. Você senta que você vai lá. Você vai com a a tempo. Eu vi esse aqui. Eu vi aqui. Eu vi. Agora eu vi. Eu vi, eu vi, tem um emprego de 30 mil, depois eu vi 60 mil. Eu vi aqui. Eu vi. Eu vi. Eu vi. eu vi. Eu vi. Eu vi. Você vê que as mulheres estão em 10% Há uma aumentação de 10% Olá! 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 Esse senhor, senhor quer dizer, que venceu da sua funcionária. Você tem que ver, senhor? Eu sou de Dr. 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 Diogo. Dr. Ah, que se torna a demanhar ou não, nós mesmos subiu lá, Deus? Dr. Dr. Echê, não isso é o problema, senhor. Você vem, eu eu estou aqui, você sabe, você apoiado de você? Você sabe que você não quer dizer assim, você pode fazer isso aqui depois de você. Ok, então vamos. Mas vamos para você. Gente não vai fazer isso. Ok. É isso aí para você. Não vê se ela costa que ela estava a morrer. Ela ia 300 mil e 2 mil e quatro. Ela ia contar para eu dizer lá para eu ver um conto que ela estava passando em cabo. São 6,000 do ano a eu vatua, com 10,000, 20,000 mortes? Eles chegam em casa. Eles vão falar o que aqui. Eles vou te dizer, eles vão ouvir, eles vão vir aqui. Eles voam te dizer que não vão me dar. Mas não o que eu vou mostrar. O que ele disse, esse lugar, ele disse. O que era onde ele disse? Esse lugar era o que o que ele disse. Não, 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 não. Então o raphoso tinha uma delvita na prisão civil Então ele disse que o raphoso Ele disse que o raphoso Ele disse que ele lhe disse, que ele já tinha Teve eu que ele deixe ele Ele disse que o raphoso Ele disse que ele disse que ele estava Você diz que ele disse que ele disse Queria só se derrangeria Então, vamos lá, vamos lá. o dia vacanou do e a honra de ter a honra môma pôna que o qualofa de cá lewiti de camo voga coa o tachan koutuevo o que do canto évan a fia que l'anopor sami par moa iu ao calcule koko a tchou a pati de vana nué ou na minha tornava venia do que o molo o caimpo gare já bianjouvo ont toi ivade e fiaba il le té la dorou en e-moa a notado dora catamilo nemia E aí, o que você quer dizer, Diz dara, o bom povo, o atui, alô poté la machina o atotarjo, alô atua quaporte a petejo, o que é a barba doa, on va voir. Tá, a djambe miak ponen a po, a nyanbo nure la mena tododonle, o bon a la djisi keke a, on a mi nyanvi fiaba, a la tek polo tchua egak pa, ma fa la mena, a nou fo do fiaha, ko, dete tewa, a lo lo ta, kwa, a ga de fiaha, gampak bagblaman. então as pessoas que estão tomando o desqueles. Se você perguntou agora, eles me perguntaram depois que elas eram para fazer isso que fosse... Do meu irmão... então nós lhe disseram isso que nós falam essa a sua vida do meu irmão então é que eu tenho atenção agora o seu nome disse que nós tem um A taxa fiscais é muito grande. A gente não vai continuar com os impôts. E nós temos uma modalidade. Nós temos um impôto a dois. Nós não temos uma taxa fiscais. Isso é o setor bom. Nós temos que a comunidade. Nós temos uma taxa fiscais. Nós temos um Beneficio Municipal. Nós temos uma taxa fiscais. O Conselho Municipal está representado. Nós temos um governo de Fiorhali. Então, nós temos uma subrayão. Nós temos uma deliberação. O Senhor, Ambali e senha. Nós temos uma taxa de為什麼. Então, não é uma taxa. Nós temos uma taxa inteira. A se livrar. Se lhe diz, o senhor, sei que o presidente, te perguntas da descentralização. Se a atenção, a gente se trata de mudar de planetas. O presidente disse que o senhor e o senhor, tem uma olhada, tem uma olhada. Eu pense que o senhor vai ter no прямо, Então, a gente tem que fazer isso. Coincidência, a 친구�ao Atualizácio, nossa coisa, nós podemos nos olhar para a mulher, e nós temos aqui um garçom que eles nos filhos da mulher. O que nós temos uma garçom que ele diz que eles sejam comadonem, nós somos o materialista muito forte. Essa é hoje eu vou falar sobre isso, porque nós temos aqui cofixas na tela do que fala. Nós temos aqui um garçom que nós temos aqui, nós temos aqui de uma mulher muito grande. Muito obrigado. Mas a gente vai fazer uma reunião, e já tem uma decisão ministra, e que é a gente pode fazer isso, e a gente vai fazer isso, e aí você vai fazer isso. Ok. Depois, as pessoas que viam aqui, nós temos que falar muito bem, porque as pessoas que falam, é que são pessoas que falam, que é te dizer. Depois do... Ok. Ok. Nós temos, nós temos que fazer isso, que eles falam. Aurança de vocês. Feliz dia do. Você vai assim fazer umaápékos. Você fica falando nesta doma na imposta. Depois você fica falando nesta doma na imposta. Não tem nada de broken escolar. Eu até mesmo d mature ela ao mencêar do nosso buraco. É um problema hoje por quem... A Tânia Lump Tremblay, acha que éengthenre quando disser tudo. Maxwell Bovopo E se inscreva no canal Tchau, tchau Tchau Tchau